A batida foi na Avenida Tupi, zona sul de Pato Branco. Envolveram-se na colisão uma viatura da polícia militar e uma moto. Socorristas do SAMU prestaram atendimentos à condutora da moto, Dirce Pereira Pinto, de 32 anos. De acordo com o esposo, ela é técnica de enfermagem, estava retornando do trabalho para casa. Da viatura, ninguém se feriu.